Olá a todos, tudo bem? Espero que estejam bem, estejam em casa, estejam seguros. Aqui estamos para mais uma aula de Activate, ok? Para quem não conhece, Activate é uma aula de 30 minutos, uma aula de condicionamento físico, condicionamento geral, de nível 1, ou seja, de baixo impacto, mas acho que toda a gente se vai divertir, especialmente com este mix agora, que foi preparado para vocês. Gente, para quem nunca fez, o que eu aconselho hoje, e para quem já fez, um garrafão de água, ok? Isto porque é que nós vamos ter uma faixa de condicionamento em que teríamos nos nossos estúdios um outro colega a trabalhar connosco, ou uma toalha, como neste momento não temos ninguém, estamos em casa, utilizem um garrafão para fazer as rumadas. Já vão perceber isso também, por isso vou-vos dar aqui um bocadinho de tempo, também para mais pessoas entrarem, para começarmos o nosso treino. Espero que gostem desta seleção musical, espero que se divirtam bastante. Activate uma modalidade que já teve nos nossos clubes, quem sabe, se não poderá voltar outra vez, isto tudo depende de vocês, se vocês gostarem, se vocês aderirem a este tipo de treino. Vamos só cá ver quem é que está a entrar mais, ok? Já estão todos a arranjar o seu vosso material, o espaço, hoje está um dia fantástico, vão ouvir já em algumas músicas a falar um pouco de verão, mas aproveitem para ficarem em casa. É o nosso conselho do Home's Place. Apesar de tudo, se quiserem fazer algo diferente, olhem, façam como eu, venham para o vosso pátio, para a vossa garagem, ou para a varanda, ou para o quintal, onde vocês quiserem, mas fiquem sempre em casa, divirtam-se a treinar. Só aqui ver-vos. Ok, divirtam-se sempre a treinar, era o que eu estava a dizer. E pronto, vamos lá então, vamos preparar a música. Entretanto, estão-me a ouvir, está tudo em ordem, o som está bom. Vamos lá então. Ok. Play. Dá para ouvir? Perfeito. Ora então. Gente, vamos começar a lá. Toca e volta. Só isto, para já. Lava e regressa. Grande e frita. Lava e volta. Mais um mês. Lava e volta. Agora vamos subir para um lado e para o outro. Lava e para o outro. Regressa. Olha. Toca. Volta. Volta. Está. Vai. Volta. Vista. Boa. Tem que ver o top já. Virem que os pés estão a atrapalhar. Agora passo em vez. Toma e volta. É. Fasta e junta. Desce o lado e desce. Posso cumprir a direita para a esquerda. Boa. Vamos lá. Desce o lado e desce. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que fazer. Para. Agora vamos ver. Outra vez. Vamos lá. Volta. Para. E vamos ver. Feito. Olha. Vem. Vem. Troca. Para o outro. Uma perna à frente e volta. Volta. Olha. Sempre em frente. Vamos começar a aquecer todos os nossos grupos musculares. Continua. Lado. Volta. Volta. Volta ao início. Lado. Só que deixe a ver. Faz lá para um lado e para o outro. Um. E volta. Aí está. Quando vou para baixo. Tem que mudar mais. Para sentir mais trabalho lúteo. E está. Vista. Um bocado. Lado. E volta. Afunda mais. Para sentir mais trabalho. Novamente. Ok. Já que estamos ao lado. Já que estamos a ver. Inspiramos. Ao lado. Ao outro. Para. Dois vezes. Outra vez. Lado. Para o outro. Para. Dois vezes. Aí está. Vem. Vamos repetir. Estamos estando. Fazemos mais. Para. Dois vezes. Já que estamos a mudar mais. Boa. Mais uma. Outro lado. Para. Dois vezes. Novamente. Perna atrás. One. Um. E troca. Boa. Lá. Regressa. Mais, mais. Um. Volta. Ok. Dois. Põe o meu abuso em três. Dirí o fio. Outro lado. Aí está. Já ouviram música? Samba. Aproveita para treinar na verana ou no pátio. Pode passar sem ter. Boa. Mais quatro. Não está, velho. Então, repetimos. Ao lado. Ao outro. Dois para o seu bem. Não é difícil. Já perceberam? O que é que nós estamos a fazer aqui? Ao mesmo tempo, a temperatura é de grau. Continuem. Mais um. Dois. Oito. Fica. Vês. Para os lendários que jazam só vocês. Uma hora. Dois. Vês. Para acabar a peça mesmo, novamente com a perna a verana. Troca. Mais. Continua. Quatro. Três. Dois. Para com a perna a verana. Bom. Uh. Como é que estamos? Tudo em ordem? Faixa número dois. Vamos passar para o nosso cardio. Ok, gente. No cardio. Olha. Aqui. Aqui. Olha. Quatro gols. Ok. E o que é que vocês tomem a atenção? Apenas uma coisa. O número três. Toca três vezes. Toca três vezes. Olha para mim. Um. Dois. Três. E marcha. Troca a perna de uma hidrância. E marcha. Olha. Um. Dois. Três. E volta. Um. Dois. Três. Agora, mais e mais. Aí está. Fica aqui. Boa. E quem quiser um pouco mais estranho. Olha para mim. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Marcha para mim. Vem a frente. Fica. Toca a perna. Aqui. Vai atrás. Marcha. Vai. E toca a perna. Vemos o título. É a perna. Só que agora, quem quiser, corre. Fica. E olha o braço. Vai atrás. Corre. Para. Para. Se o que for, três passos. Um. Dois. Três. Corre. Lá. Fica já na corrida. Salta e tal. Ou então. Pera. Mantém cá em baixo. Aqui. A escolha é vossa. Por isso é que eu acho que tem o acti-feito. Mais. Mais abaixo. Vem cá para cima. Lá em baixo. Olha o braço. Super frio. Esse também. Mais uma. Mais outra. Ok. Vamos para o jovem. Vem cá comigo. Como é que são os direitos? Um. Dois. Três. E quatro. Vai atrás. Para. Os direitos. Mais intensidade. O que fazemos? Corremos. E agora no sítio. Um. Outro. Um. Outro. Vai atrás. É muito intenso. Então olha para mim. Mais uma volta. Um. Dois. Três. Márcia. Aí está. Quem quiser. Olha. Tenho uma surpresa com vocês. Olha. Quem quiser um pouco mais de treino. Olha para mim. Perna. Toca. 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 E perna. Um. Dois. Três. Mais uma. Ok, gente. Muito frio. Fica. Direto. Ombro. Vai atrás. Para. E os direitos. Vem cá. Tiro. Vem na frente. Fica. Direto. Vai atrás. Dois. E os direitos. Pulto e me volta. Passe três. Três. Dois. Um. Vem. Para mais. Vem. É difícil a deslotação. Não desloca. Tem vez em. Vou fazer só pelo deslotação. Olha. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Quem quiser. Um. Dois. Três. E vamos lá. Última vez. Vem na frente. Para. E o braço. Atrás. Vamos ver o próximo final. Let's go. Vamos ver o próximo final. Vamos ver o próximo final. Na vez. Três. Vai atrás. Um abraço. Um abraço. Um, dois, três. Ok. Deixa acalmar o coração. Gente, deixamos o nosso cardio. Vamos passar para o trabalho de força. Ok? A vossa perna, que é a direita, vai à frente. Combinado? Olha, perna à frente. Deu antes de quebrar. Ponto, desce e volta. Sempre a mesma perna. Agora, aquela pergunta. Se eu não vou com as mãos, é isso. Agora, eu estou com um dizer. Vamos voltar. Acelera. Volta. Queremos ficar no braço aqui. E a mão certa. Desce. Olha, a nossa combinação é muito simples. São dois direitos. E três curtinhas, olha. Mais. Duas direitos. E as curtinhas, como é? Devemos retiro. É igual. Três curtinhas. Se tem alguém que ouve esse aveiro. Duas direitos. Se está, como é que vamos fazer as duas aulas? Vê agora o que fazemos. Oh, oh. Para tudo. Retimos para a outra perna. Tudo igual. Combinado? Começamos pelo menos quebrar. Perna à frente. Frente. Desce. E volta. Olha. Desce. Desce. Olha. Vai chegar a mão com a pituração depois dessa combinação. Para quê que deve começar muito grato, porque o meu direito. Vou ficar a ver a nossa base. Direitos. Aí está. Como é que são estas coisas? Estão bem? Podem fazer sinais assim. Duas diretas. E as cortinhas. E agora é para todos vocês. Podem cantar deste lado. Duas diretas. Só tem que cantar esta parte. Sim? Diga. Diga. Cortinhas. Não consigo ouvir. É melhor escrever diretas. Escreve agora. Como é que é? Ok. Trabalhamos uma perna para a outra. Trabalhamos as duas ao mesmo tempo. Agachamento. Agachamento. Do lado. Podem ficar aqui. Sentirem a vontade. Afunda mais. A decisão é toda vossa. Diretas. As cortinhas. Lá em baixo. Três. Dois. Um. Diretas. As cortinhas. Mais. Mais, mais. Curtas. Como é? Última vez. As cortinas. As cortinas. Vamos aproximar de vocês. Lembre-se. Fica aqui. Aguenta. Para que isto acabe. Uau! Sobe com calma. Ok, gente. Segundo carga. Vamos ter dedicações. Ok? Muito atentos. Respira. Deixamos de começar. Calma. Bebe um copo de água, se for preciso. Sim? Vamos começar o nosso treco. Vamos. Vamos. Começamos já com um step touch. Aqui. Ou assim. Perfeito. E faz um. Faça duas ao lado. Um. Dois. Um. Dois. Mais, mais. Ok. Feito. Refine. Três vezes. Um. Aí passam as pernas. Cruzam atrás. Ficando simples. Step touch. Repõem. Três. Um. Dois. Três. E fica. Continua. Mais uma. Fica. Olha agora para mim. É isto que vamos fazer. É um passamelo. Fica no sítio. Um lado. Dois. Dois para mim. Dois para trás. Fica no sítio. Outra vez. Dois. Dois para mim. Vamos lá. Vem para mim dois. Dois. E volta. Para. Duas voltas. Descubra. P Zack. Dois. No j contê. Tem mais dois e mais boldes para tentar. Pode ser. Duas. Você está perto, não vai, sim, giro, ou não, aqui, sim, olha as minhas pernas, não vai, bicho, mais um, tenta não ser aqui, agora é com um estímulo, é, com um estímulo, é, ó, lado, L, vai-te comigo, vai atrás, 4, vamos lá, 3, mais, para no chute, olha, Fica, precei a volta, perfeito, já, vamos, temos de afundar mais, o nosso coração aguenta, em casa, vamos, para, em fase 1, fase 2, ao lado, Muito bom, hop, este tem de afundar mais, ok, gente, olha, repõe, 3, 2, última, resistiu como é, 3, fica, conseguimos, ... Bienvenido, Pogà, segunda, volta, vem aqui comigo, para no chute do lado, e volta, fica, Muito bom Não tinha? Acalma, prepara já o carrafão O carrafão que estamos a buscar é Olha O objetivo Trabalharmos remada Vamos dar uns segundinhos para ir buscar um carrafão, pode ser? Aí está Deixa acalmar o coração Vamos buscar até um carrafão de água Já que não temos o colega para fazer o nosso trabalho com a toalha Ok? Já tenho o carrafão com vocês? Então aí vamos nós Aumenta Rema com a direita Sobe, um dois e desce Sobe, sobe Desce, desce Gente, vamos assim O vosso coto deus vai lá para trás Aponta para o teto E a mão para o chão Continuamos Olha, o braço junto ao corpo E os costos direitos Um, sobe, sobe Desce 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 Apertamos o nosso abdominal Contrimos o nosso núcleo Prepara Acelera comigo Sobe E desce E o que é que eu estou a fazer de lado? Eu não quero ninguém Ok? Não quero pedir a vossa De cabo o vosso cervical O vosso descuço Então, do lado para o vosso ecrã Se não duvidas É só roubar a cabeça Combinado? Mais oito Oito É nesta fase também que eu digo Queria gorgoto na camisola O braço é russar na camisola Quatro Três Dois Só mais uma Ora, não temos aqui o colégio de equipa Mas podemos dar um high five Oh não, que era bom Bom treino Travamos contra as pessoas dos braços Dois, dois Sobe Sobe Desce Desce Estão ouvindo o alinhamento? Costas E descuço Desenvolvimos o tronco Para baixo Apertamos bem o nosso glute E continuamos Olha o que te vê O braço é o que eu estou a fazer E regressa Um Acelestado na vossa deda Continua Só mais uma Foi fácil Então acelera Go Continua Aí está Esse é o nosso trincado Vou atingir Com o lado das costas Já consegue fazer por o bote com a camisola? Ainda não? Só tem mais um de volta Vamos, vamos Descorda para o trabalho de costas Quatro Três Dois Dois Ok Up Vai, vai Eu acho que vai falar Nosso pleito Olha bem Trebalho de flexão Plininho no chão Junho no chão E opção Qual a opção mais avançada é tirar o junho do chão? Para já Menos Atrasco Olha Pula na frente E atrás É o menos atrás Frente E atrás Vejo a primária aqui Para quem quiser Pode tirar o junho do chão Olha por mim Mais quatro Quatro Mais três Mais duas Ótimo 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 É a vossa decisão Dente São só direstas Pula na frente Doelho Olho Pula Mantenho 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 Quatro Três Dois Dois Última Ótimo 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 Cardio final E esta faixa é muito especial Acho que toda a gente conhece esta música É um cardio fantástico Divirtam-se Parsea Pula Comprens Carcadão Acalma um pouco Solta Saltita Pula Cortes Lá Vou maximizar Parte mais base E a partir daí Você escolhe o próximo nível Combinado Sim troca três E marcha Um Dois Três E marcha Um Dois Três Olha para mim agora. Um, dois, três. Um, dois, três. Direitos. Aqui ou aqui. Vem, vão na frente. Três. Dá um passo na frente. Vão sol, fica. Mais três. Olha. Um, opção. Fica. Bate palmas. Um, dois, três. Agora vamos lá em cima. Sol, desce. Sol, desce. Ok. Virem no parque, passe. Virem a dançada. Três. Tom. Um, dois, três. Um, dois, três. Podemos aqui para vocês. Virem só para a parte dançada. É um cardio final. Direitos. Divirtam. Um, dois, três. Prendi, desce. Um, dois, três. Não, dois, três. 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 Estamos em baixo. Três topos. Olha, o vosso pé, 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 o vosso pé. Um, dois, três. E os restos. Time. Não, afiramos. Trinta. Mais. Vem. Pauca. No meu. Ok. Última volta. É melhor. Três topos. Um, dois, três. Ok. Salve a parte avançada. Leva o coração. Há um minuto. Três, dois, um. Diretos. Up. Rame. Aplante. Já no outro. Rame. Certo, dois. Passa o B. Minuto. Não. Toma. Lula. Ainda mais! Você não conseguiu! Ainda! Trinta! Mais três! Dois! Um, outro! Fica! Não! Estou bem! Vem em cima! Fica em cima! Muito bom! Deixa acalmar o coração e vamos trabalhar agora abdominal, o nosso core, ok? Não é só abdominal, glúteo também. Vamos fazer a parte da parte da frente e do nosso corpo. Se inscreva no canal. Fica em cima! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado! Agora vamos lá! Vamos lá! Um. Para e o significa. Regressa. Outra vez. Para. Regressa. Vem mais. Quatro. Cinco. A perna só lá para cima. Esperando que você é o máximo. E agora a perna por um infinito. Troca a mão, troca a perna. Vai, dois. Ok. Esse brilhão está comprido. Olha, a perna seguida. Grupo, contato. Pensa. Pá em cima. Fica. Regressa. Fica. Mais quatro. Mais três. Mais três. Essa música não deve caminhar. Sempre tem uma certa música. É o número inicial. Deve não é espaço no meio. Olha. Vamos passar por uma prancha. Não. E outra gestão. Isso não é prancha. Uma pirâmide. É isso. Aseminhar todos os gols que tem mais. Ele é a patria. Dê-me as pessoas. Dê-me as pessoas. Mão de vez. E o pé no contrário. Trinta. Volta. Trinta. E volta. Mais quatro. Mais três. Duas. Última vez. Volta. Volta. Na frente. Mais três. Na frente. E na frente. Tira o outro. Aqui. Quem quiser. O que tem que ir aqui no sítio. O que tem que ir no sítio. O que tem que ir no sítio. O que tem que ir no sítio. Vamos. Tem que ir no sítio. Vamos. Tira o outro. Volta. Stopp. Fict Elliot. Progressar. Marchar. Tira o outro. Tira o outro. Última vez. Ok. Acha o que é que é bom. Pensa até o final. Um dano, outro dano. Tira o doelho, tira o outro e fica. Até o fim. Tá difícil, se eu vim para o seu bumbar, vou fazer o lixão e fica assim. Se a mudança é extraíno. Combinado? Vamos ficar um pouco mais. Olha que eu acho que estou indo a dançar. Até o fim. Ok, um joelho, outro joelho. E chegamos à parte final, a parte da nossa recuperação, do nosso alinhamento. Divirta-se, stick and wonder. Perna. Ouvemos o nosso fadista. O que vocês dizem? Baby! E aqui? Troca. Muito distúrbio. Como é que é? Daniel, que está a euforia. Olha só para mim. Olha isso. Dois ao lado. Fica. Dois ao lado. Fica. Com estilo. Mais, mais. Uhul. Uma vez. Gente, peitoral. A longa. Daniel, o que é que achaste? Estou pronto com a folha? Perna à frente. Olha. Perna à frente, menos os velho atrás. Para aqui, para não dar a parte atrás de coxa, da perna que foi à frente. Ou o isque, ou o que é ideal. O firme. Prosteu? E aqui está. Activate. Estão excelentemente passado para vocês. Vem cá cima. Como é que é? Prostinho, olha. Um, dois e fica. Lado. Fica. Lado. Fica. Mais uma. Fica. Uhul. Olha. Como é que vocês gostam? Gostam? E para nos despedirmos, novamente, vamos ao lado. Vara. Ao lado. Dois. Fica. Olha. Mãos. Fala deus. Está perfeito, gente. Vem ao centro. Olha. Foi um prazer estar com vocês. Espero que se tenham divertido. No início, penso que não me apresentei logo de início. Ou pelo menos não disse de onde é que eu trabalhava. Home's Place de Aveiro. Mas podem me encontrar em qualquer clube de Portugal, ok? Espero que se divirtam. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Fiquem em casa.